Esse é o terror da Norte, zero um da putaria, porra DJ Legresco, caralho Segura mais uma porra, 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 porra Amiga, esse é o JZS, o melhor DJ da Zona Sul Bate, 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 bate na xerec, na xerec, na xerec, na xerec, na xerec, vai Bate, 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 bate Aqui sim, ou você dança ou o grafite balança Vamos lá E se foda, vamos dar-lhe com os dois pés nessa porra Melhor DJ da Zona Sul Melhor DJ da Zona Sul DJ Negresco, caralho Segura mais uma porra Porra, 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 porra Amiga, esse é o JZS, o melhor DJ da Zona Sul Vai Bate 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 B Vamos lá. Passe foda. Vamos dar-lhe com os dois pés nessa porra. Pura mais uma porra. Melhor de dinheiro é a Zona Sul. O melhor de dinheiro é a Zona Sul. Passe foda.